A morena foi embora, a loirinha me deixou Eu agora estou sozinho esperando um novo amor Vem de mim, menina! De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulistinha, no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Quando a madrugada vejo a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando o galo cantando Sabe, apiando, jiquetibá Tchau! Tchau! Tchau!